Fala pessoal, aqui quem fala é o Shell e hoje estou com o Tomás e o nosso tema é sobre Spectral Clustering para a matéria de AD do professor Daniel Sadocchi da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora vocês já estão se perguntando, o que é Spectral Clustering? Spectral Clustering é um algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionada que se propõe a resolver de maneira eficiente o problema de clusterização ou algum nome de dados. Esse problema consiste em, a partir de um conjunto de dados, agrupá-los de modo que dados em um mesmo grupo sejam mais selenados entre si do que os de outros grupos, que chamamos popularmente de cluster. Técnicas de clusteringização são usadas em todas as áreas de conhecimento para detectar padrões ocultos na base de dados. O algoritmo recebe esse nome devido a sua base na teoria espectral de grafos, área do estudo de grafos que descreve propriedade dos membros a partir do espectro das matrizes usadas para representá-los. Ou seja, os conjuntos de altos valores e altos vetores para cada matriz. O Spectral Clustering, em particular, se preocupa com os espectros de matriz de similaridade de um grafo modelado a partir dos pontos conjuntos de dados. Vejamos melhor em um exemplo como podemos construir essa representação. Em nosso exemplo, vamos usar dois datasets vindo da biblioteca Python Scikit-Learn, Circles e Moons, ambos contendo 100 datapoints cada. Eles podem ser construídos a partir dessa função e tem a cara mais ou menos assim. Cada ponto de ambos os datasets é descrito pelo valor de cada coordenada em duas dimensões. E nós representaremos cada ponto como um vértice de um grafo dado pela sua matriz adjacência. Essa matriz será construída através de uma medida de similaridade, cujo objetivo é modelar as semelhanças entre pares de pontos. Quanto maior a similaridade de dois pontos, maior o valor da medida. A partir dessa informação, existem diversas maneiras de calcular a similaridade entre pares de pontos. Cada uma com seus prós e contras de acordo com o que seus dados descrevem. É importante que a decisão da medida de similaridade seja escolhida, baseada em como seus dados são construídos. Para as nossas aplicações, existem três maneiras usuais de medir a similaridade. A primeira é através do algoritmo K-Nearest Neighbors, que consiste em conectar o vértice VI ao vértice VJ, caso VJ esteja dentro dos k-vezinhos mais próximos de VI, com uma medida de distância calculada, geralmente através da distância euclideana. A segunda é através do gráfico da Epsilon-Viziança, que é construído conectando todos os vértices que a distância para a para é menor que um valor escolhido Epsilon. Por último, temos a abordagem do gráfico completo, na qual conectamos todos os pontos entre si e ponderamos cada aresta V e VJ com uma função de similaridade S. A escolha dessa função faz parte dos parâmetros do algoritmo. Uma escolha comum é a função de similaridade gaussiana, descrita por essa fórmula, onde o parâmetro σ controla a largura da vizinhança de maneira similar ao Epsilon do método anterior. Para dar continuidade aos nossos exemplos, nós vamos usar K-Nearest Neighbors para construir nossa matriz, com K igual a 3 para ambos os casos. Para isso, usamos a função K-Nearest Graph do Scikit-Learn e a biblioteca de análise de rede NetworkX para desenhar os gráficos, que ficam mais ou menos assim. A ferramenta mais útil da teoria espectral para o Spectral Clustering é, sem dúvida, o Laplaceno do gráfico. O Laplaceno é a matriz construída a partir do gráfico, primeiramente usando a sua matriz diagonal, a matriz D. Contendo em cada elemento da diagonal a soma do peso de todas as arestas e acidentes em cada vértice, através da fórmula mostrada na tela. O Laplaceno, então, é definido subtraindo a matriz adjacências, ou no nosso caso a matriz de similaridades, da matriz D. Ela contém na diagonal todos os elementos de D e o valor negativo das similaridades em todas as outras posições. Podemos ver o exemplo de um Laplaceno da Wikipédia, com poucos vértices, e o código no Python para construir o Laplaceno usando a biblioteca NoPy. Como vimos até então, a principal ferramenta para o uso do Spectrum Clustering são os Laplacenos do gráfico. O Laplaceno possui diversas propriedades que carregam informações sobre o gráfico. Para nossos propósitos, a mais importante delas é o teorema que diz que a quantidade de altos valores, iguais a zero de um Laplaceno de um gráfico, corresponde à quantidade correspondente com a netza desse gráfico. Conforme o exemplo mostrado no grife, a cada aresta incluída no gráfico, menor o número de altos valores nulos do Laplaceno do novo gráfico. Veremos então a diferença dos altos valores do Laplaceno dos nossos gráficos de exemplo. O Spectrum Clustering usa essa relação entre o espectro do Laplaceno e a quantidade do gráfico de similaridades para facilitar o problema de clusterização. Como construímos então o algoritmo do Spectrum Clustering? Primeiro, como fizemos até então, vamos montar a matriz de similaridade com a estratégia desejada. Em seguida, construir o Laplaceno dessa matriz. Dado o Laplaceno, nós queremos os K primeiros autos vetores de L, onde K é o número de clusters desejados. Com esses K autos vetores, vamos construir uma Tis U, onde K do autos vetor será a coluna dessa matriz, com o 1 sendo a primeira coluna, o 2 sendo a segunda coluna, até o K. Então, para ir de 1 a N, ou seja, para cada um dos nossos pontos, vamos pegar a iésima linha de U, ou seja, para o primeiro ponto é a primeira linha, para o segundo ponto é a segunda linha, até o final, para o nosso caso o final é 100, e vamos aplicar o algoritmo simples de clusterização K-Means, que normalmente não tem uma precisão muito boa para certos tipos de distribuições de dados, e aplicando o K-Means em cada um desses N pontos, nós podemos encontrar os K clusters desejados. Para realizar isso no Scikit-Learn, podemos usar a função SpectralCluster, e passando para ela, como uma matriz de afinidade e similaridade pré-computada, a matriz que calculamos anteriormente pelo método K-NearsNapel. Nosso resultado para duas partições é o seguinte. Perceba que no caso do Circles, os pontos mais similares foram detectados como os pontos do círculo exterior em um cluster, e os pontos do círculo interior em outro cluster. E para o caso do Moons, a lua de cima virada para baixo foi detectada como um cluster, e a lua de baixo virada para cima foi detectada como outro cluster. De maneira intuitiva, como visualizaríamos esses dados normalmente? Muito obrigado pela atenção, essas foram as referências que nós utilizarmos. No próximo vídeo nós vamos mostrar como a gente pode explicar a funcionalidade do SpectralClustering a partir de um passeio aleatório, ou seja, também de uma cadeia de Markov. Até a próxima, gente!